Talvez um ponto que fosse interessante sublinhar aqui, como componente da minha formação, e sobre o que eu tenho falado muito em trabalhos já, em livros, em artigos, em entrevistas, foi, por exemplo, como eu vim aprendendo no meu encontro com os grupos populares, como eu vim aprendendo a respeitar, por exemplo, a respeitar, afinal de contas, a compreensão do mundo que os grupos populares estão tendo no momento em que o educador chega, por exemplo. E dentro dessa tentativa de compreensão, de respeito, que eu comecei a aprender com os grupos populares, com os quais eu comecei a trabalhar muito moço, eu incluiria, por exemplo, a necessidade de entender as diferenças de classe do ponto de vista da linguagem, a maneira de a gente compreender e explicar os fatos em que a gente se envolve. Durante três anos, 1962 e 1964, eu fui dirigente, um dos dirigentes, da ação católica brasileira, principalmente do movimento dos estudantes secundaristas, chamado CHEC, do Instituto Instituto Católico. Então, eu viajava muito pelo Brasil, mas não só eu, também os outros companheiros de apartamento no Rio, que eram dirigentes da JUC, do Instituto Universitário Católico. E, com isso, o Luiz Eduardo Wanderlei, que era o dirigente do movimento da educação de base, que morava conosco, ele já tinha tido contato com o Paulo Freire e no Recife, e visto o trabalho que ele fazia no SESI, e, portanto, esse método foi trazido. Eu preciso lembrar que nós estamos falando aí do período do governo João Goulart, quando o ministro da Educação era o Paulo Sartre de Santos, e o seu chefe de gabinete era o Betinho, o famoso Betinho, da campanha da fome, depois fundador do base. Então, com isso, a gente se enterrou do método e decidiu aplicá-lo com operários da Fábrica Nacional de Motores, Intratrófilo. O que nós fizemos? Nós fotografamos a fábrica e os arretórios, e, durante os encontros com um grupo de 30, 40 operários, sempre nos finais de semana, sábado e domingo, a gente projetava aquele dia positivo e perguntava para ele, porque o método é indivíduo. Justamente o método do Paulo Freire, como isso se tornou uma expressão clássica, é uma crítica à educação bancária, aquela em que o educador ou o professor tem que ar na cabeça de educando, noções, catedrias, teorias, etc. Então, nós projetamos a foto dos arretórios da fábrica e perguntamos, Nessa foto, o que vocês não fizeram? E eles se sentiam, nós não fizemos a árvore, não fizemos o riacho, não fizemos o pássaro, não fizemos as flores, não fizemos a mata, e a gente sentia, isso é natureza. Agora, digam, o que vocês fizeram? O que o trabalho humano fez? O trabalho humano fez a estrada asfaltada, fez a cerca, fez o muro da fábrica, fez o prédio da fábrica, nós, como operários, fazemos os caminhões da fábrica, isso tudo é feito com homens e mulheres. E a gente, então, dizia, isso é cultura. E de onde se tira o material para fazer essas coisas que o ser humano faz? Da natureza. E eles, com isso, já associando a relação a ação humana sobre a natureza, como ela produz cultura. Interessante, nós projetamos a foto do Pacto da Fábrica, e nesse Pacto havia caminhões, muitos caminhões, feitos por eles, é carro dos diretores e aos funcionários da fábrica e muitas bicicletas deles operaram. Então, a gente experimentava. Nessa foto, o que vocês fazem? A gente faz os caminhões. e quantos de vocês tem esses caminhões? E eles diziam nenhum de nós. E o que vocês possuem na tafota? Bem, a gente possui as bicicletas. Ué, interessante, vocês fazem caminhões e não têm caminhões. Não fazem as bicicletas e têm bicicletas? Não, claro, porque a gente faz o caminhão, mas o caminhão é muito caro. Quanto custa um caminhão? Cerca de 40 mil dólares. Quanto vocês ganham de salário por mês? Cerca de 200 dólares. Então, vamos calcular quanto tempo um de vocês precisaria trabalhar sem comer, sem beber, sem pagar aluguel, sem gastar com educação, saúde, nada, para poder comprar um caminhão. E, com esse raciocínio, eles, então, descobriam a relação capital-trabalho. Aí que entra o senso crítico do método Paulo Freire diante do sistema capitalista. Então, através desse diapositivo e desse método indutivo, nós extraímos dele as palavras geradoras. Cultura, caminhão, bicicleta, carta, trabalho. E, a partir das palavras geradoras, a gente, então, fazia o trabalho propriamente dito de alfabetização. Era um pouco isso e isso se faz até hoje. A gente continua, quando faz trabalho popular, continua utilizando essa metodologia indutiva para poder despertar nas pessoas a consciência crítica, mas, sobretudo, despertar aquilo que o Paulo Freire diz. Eles sabem, mas, muitas vezes, não sabem o que sabe. E, quando a gente aplica esse método de próstata, indutivo, ele, justamente, leva, oprimindo, a percepção de que ele sabe muito mais do que ele tinha com o que ele sabia. eu acho que um dos trabalhos nossos, exatamente, o de como viver essa tensão permanente entre o conhecimento que fica ao nível da sensibilidade do fato, que é preponderantemente, é o que se dá preponderantemente na área popular, que oferece os pensos que é, que explica talvez que seja, quer dizer, como conciliar, como viver a tensão entre esse tipo de conhecimento que para, mais ou menos, ao nível da sensibilidade para alcançar o conhecimento que, sendo histórico e tendo uma historicidade, nos empresta, nos entrega as razões de ser atuais, pelo menos, do fato. Qual é a diferença entre uma pessoa conscientizada e uma pessoa não conscientizada? A diferença é a seguinte, a maioria da população mundial não tem consenso crítico. Por quê? Porque tem uma percepção nativa como fenômeno meramente biológico. Eu nasci de uma família, essa família me prestia estudo, eu preciso estudar para ter uma profissão, eu termino a escola, eu vou trabalhar, eu me caso, eu tenho filhos, eu trabalho, o salário, a vida, a família e por aí vai. Essa é a percepção que a maioria da humanidade tem da vida. É um processo de desenvolvimento biológico, de sustentação desse fenômeno chamado vida, vida profissional. pessoal, vida profissional. A pessoa conscientizada, ela deu um salto de qualidade, porque ela tem uma percepção da vida como se não me guia o gráfico. Eu nasci numa família que pertence a uma classe social, que integra uma nação que possui determinada história, que se situa na conjuntura mundial de tal maneira, na sua economia, na sua política, eu faço parte de um povo e esse povo vive tais e tais dificuldades, eu também levo, e preciso lutar pelo bem-estar coletivo. Essa é a diferença. Ou seja, as pessoas conscientizadas têm uma percepção biográfica da ilusão. é muito importante que nós, todos nós, termos uma percepção da vida como processo histórico. E na educação popular eu chamo de varal. É preciso desse varal para a gente lhe pendurar os conceitos, as ideias. E a pessoa não tem esse varal de percepção da vida como processo histórico, é muito difícil. Ela não caia num fenômeno que agora volta a ser comum, que é a percepção da vida como fenômeno do tempo como fenômeno histórico. Não adianta lutar, não adianta se forçar, porque, sabe, aí a gente vê indícios de nazismo voltando, a opressão sempre existiu, os pobres sempre existirão. Essa percepção cíclica da vida precisa ser rompida. Então, essa historicidade não interessa ao neoliberalismo. E por isso que Paulo Freire é tão atacado pelos conservadores, porque justamente eles temem que as pessoas percebam o tempo como história. E nós somos parte de uma história turística, nós somos parte de um processo, de um povo, de uma nação, de uma classe social, sabe, como não existe luta de classe? Ela não foi inventada. A luta de classe, as pessoas, ninguém escolhe ser pobre, miserável. Todas as pessoas que estão foram estruturalmente levadas a isso. E querem sair disso quanto antes. Seja pela contradição, seja pela milagre da igreja da esquina, seja pela loteria, seja, não importa. ninguém. A pobreza é uma ofensa à dignidade humana, à privação de bens essenciais. Ninguém escolhe isso. Então, portanto, esse apóstolo do método Paulo Freire como fator mesmo de resgate da dignidade humana e de uma consciência que nos leva a vislumbrar um tempo muito melhor para a humanidade na medida em que nós nos unimos como movimentos sociais, como sindicatos, como partidos, como pessoas que, a partir de diferentes nichos de atuação, abraçam a ideia de um outro mundo possível.